Música Olá, com você! Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal do Professor Ariomar. Bom, essa playlist é de eletromagnetismo. Quem está estudando? Falou número 5 já, hein, cara? 5. Tampo magnético, mina-charpe e solenoide. Beleza? Então, bora comigo para a aula com mais aula? Não esquece não, hein? Compartilha com amigos, deixe seu like. Até hoje, tá? Um grande abraço para vocês para a aula. Vem, vem, vem comigo! Pensa aí, meu povo! Bora, bora, bora para a aula! Porque hoje é dia de campo magnético, combina-chata ou solenoide. Show! Esta aula vai ser bem rapidinha, cara. Olha só. Primeiro, vamos trazer aqui, ó. Bobina-chata. Você tem quantas espiras aí? Você já viu na aula número 4? Uma espira. Vamos colocar mais uma. Vamos. Onde eu tenho esse raio. Olha aqui, ó. Você já aprendeu na aula anterior que se a corrente está vindo aqui, ó, pela regra da prefeita, sobe. E aqui eu faço o cálculo, certo? Bem. Só que eu vou incluir agora mais uma. Respira. Duas. Beleza? Se tem duas, significa... Vou multiplicar isso por 2. Vou colocar mais uma. 3. Então, vou ter que multiplicar por 3. Cool. Agora, se tiver mais e mais e mais e mais e mais e mais, ó, 4, 4, vou colocar mais. Várias espiras. Ou seja, esse M significa o número de espiras. Se tiver 5, multiplica por 5. Se tiver 6, multiplica por 6 e assim sucessivamente. Portanto, eu vou ter esse pequeno cálculo aqui. Tranquilo, né, cara? Mole, mole. Mole, mole, mole. Agora, vamos lá para o solenoide. O solenoide é uma mola. É uma mola. Então, pensa comigo aqui. Mola. Eu vou colocar... Vou analisar. Não o raio. Agora, a distância da ponta à outra da mola. Onde? Vou ter o número de espiras. Se é uma mola, vou ter contato com quantas espiras tem. Tá? Nessa situação. E aí, eu vou colocar um ferro magnético dentro desta mola. Pode ser um prego, cara. Imagina. Você pega um prego, mola, e a distância. Pronto. Agora, eu vou ligar esse prego a uma filha. Consequentemente, vai gerar uma corrente. E aqui, eu estou afirmando para você que a corrente está girando neste sentido. Certo? Portanto, eu vou utilizar a regra da mão direita. Olha lá. Acorda. Exatamente. Esse dedo. O que está apontando aqui? O campo. Certo? O campo. Então, o campo está para cá. Então, se o campo está para lá, eu vou ter estas linhas de ilusão. Se são estas linhas de ilusão, do lado de cá eu vou ter o norte. Do lado de cá eu vou ter o sul. E eu transformei esse prego, que era nada mais nada menos do que o ferro não imantado, em um imã magnético. Pronto. Aqui, olha. É a mesma coisa que um imã. E como eu vou calcular isso aí, professor? Muito simples. Por esta pequena equação. Onde B você já aprendeu. É dado em Tesla ou Weber, metro quadrado. O I é a permeabilidade magnética do meio. O M é o número de espiras. O I é a corrente que eu utilizei para magnetizar. E D é a distância entre esses polos positivos e negativos. Ou, consequentemente, a distância da sua bola. Pronto. Então, densidade linear da espira é o número de espiras dividido pelo seu comprimento. Certo? E aí, eu consigo simplesmente calcular esse campo. Mole, né, pessoal? Simples, né? E aí? Acabou. Rápido pra caramba, né, velho? Espero que você tenha gostado. Mas, ó, não se esqueça, por favor, inscreva-se no canal, compartilhe seus amigos, participe para esse canal a 5. Já vai ter a 6, a 7, a 1, né? Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos aprender bastante coisa, tá? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Bons estudos. Tchau. Tchau.